O que eu queria que você recuperasse era assim, você terminou o primário muito cedo E por que não saiu para estudar, se era comum na época as pessoas irem para Jaguacuara, Dodó veio de lá Meninas e rapazes foram, muitas moças e rapazes foram para Jaguacuara Foi o que aconteceu nessa fase aí Você deve ter terminado o primário ali por 53 53, eu acho 13 anos Sim, o que aconteceu aí? Por que você não foi para Jaguacuara? Quando eu terminei o primário, em 1953 No Instituto Florestal Batista Então, mas era o nível mais alto que Canaã tinha no momento dos estudos E você tinha vontade de continuar? Tinha muita vontade de continuar Mas, me senti impossibilitada porque os colégios naquele tempo recebiam os alunos para ser estudantes internos Porque era em outra cidade e tinha que ser interna E eu com a dificuldade que eu tinha respiratória Fiquei impossibilitada porque para o internato eles não recebiam pessoas que tivessem certas dificuldades de saúde Então, eu fiquei muito triste Mas, não tinha outro caminho Era esperar quando Canaã tivesse um ginásio Então, eu sempre fui muito interessada por estudar, por ler E mãe Dorinha ficou muito triste, preocupada porque ela queria que eu fosse para Jaguacuara Como era comum naquele tempo, as pessoas, o pessoal da igreja, o pessoal todo da cidade pequena Era uma família, todo mundo ia para lá E eu fiquei impossibilitada de ir E ela tinha muita tristeza por isso Você ainda vai estudar Jaguacuara? Todo dia ela falava, você vai estudar Jaguacuara Porque ela achava que eu tinha mais facilidade para outras coisas, para música, para isso, para aquilo E ela achou que eu seria assim, eu ia aproveitar muito lá Mas, não tive Chegou e comecei, então, a providenciar alguma coisa para fazer Porque eu já tinha, não é? 12, 13 anos, 14 anos Então, me veio à mente logo procurar aprender a costurar Porque eu tinha gosto também, eu gostava de fazer roupa de boneca e desenhar vestido Essas coisas, então, minha mãe providenciou Lá tinha sempre, vinha gente de fora para dar o curso E eu fui fazer esse curso Com 15 anos eu estava diplomada Em corte e costura E já terminei o curso, já começando a costurar para casa E quem foi a professora do curso? A professora, a professora Áurea, Áurea Brito Era de fora, acho que de Bicuí, de outras cidades Então, eu fiz o curso todo E fiquei muito feliz de saber costurar Meu pai me deu logo uma máquina E eu comecei, falei, eu não posso parar Porque eu tinha muita vontade de aprender as coisas Entendeu? O desejo de estudar era muito grande Minha mãe sempre estimulava muito com leituras Porque ela era uma boa leitora Então, eu me envolvi com as coisas Mas não vou ficar sem estudar Não vou ficar sem estudar e sem fazer nada Então, eu passei a costurar E as outras habilidades com relação a plissar? É, aí com a continuação, gostando dessas coisas Foi a época que o doutor Gézia e eu e a dona Elita foram morar lá Eles foram no ano 50, eles já estavam lá E ela é muito de uma família assim, muito prendada Foi uma família de muitas moças Muito dedicada aos trabalhos manuais, a costuras abordadas, a plissadas Então, ela foi uma pessoa que me ajudou muito Eu sempre falo com ela, elaborei conquista E sempre me lembro Ela fica, mas eu não me lembro, eu não me lembro Nossa, dona Elita, a senhora me ensinou tanta coisa Me ensinou, me reforçou o meu curso de costura Me ensinou a plissar Mas eu não lembro disso, mas foi A senhora me ensinou a plissar, me ensinou a fazer flores Eu fazia grinalda pra noivas Aí eu fazia as grinaldas, ela me ensinou a trabalhar com aquelas bolear, flor Uma coisa muito interessante Eu me envolvia muito, gostava e curtia E fazia pra vender Porque a coisa que eu tinha mais vontade era de comprar um vestido pra mim Comprar com o meu dinheiro, do meu trabalho E aí ela me ensinou muito mesmo Um botão, um forrar Comprei máquina de forrar botão Minha mãe sempre se interessava por tudo que eu tinha vontade de aprender E ganhava dinheiro forrando botão, ganhava dinheiro plissando roupa E aprendi muitas coisas E sapatinho de tricô Foram muitas habilidades que eu adquiri nessa época Eu dei o cartaz pra igreja Ah, aniversariante, tem que ter o cartaz com as flores Com não sei o que Eu sempre me ofereci e fiquei responsável por fazer isso também Não tinha essa arte toda Mas fazia todos os cartazes Todos os aniversários Aniversários da igreja, do pessoal da igreja Aniversário do mês Todo mês eu tinha que fazer um cartaz pra botar o nome dos aniversariantes E tal, botar lá na frente E fazia tudo isso E também aprendi a tocar um pouquinho Sim, como é que foi a história da iniciação? Da música? Da música É o seguinte, eu tinha facilidade O violão foi primeiro que o piano? Não, o piano foi primeiro Foi primeiro Então eu, na igreja, tinha órgão Que naquele tempo não era elétrico Mas era pedal De pedalar E Dona Dora sentiu que eu tinha Habilidade pra música Também a gente cantava em coral Eu já tinha uma iniciação E eu cantava com trauto Contava dueto com minha irmã Estela Entendeu? Então a gente cantou muito Fazia muito sucesso Todo mundo achava que era muito bonito Nosso dueto Então ela se dedicou Se ofereceu pra me ensinar a tocar Ela era musicista da igreja E me ensinou a tocar no piano de pedal Ela tinha também um órgão em casa Me chamava pra estudar lá na casa dela Então foi um incentivo muito grande que eu senti E facilidade Porque eu tenho um ouvido bom Meu pai também A minha família também tinha facilidade Já era uma coisa de família também Então eu me dediquei E aprendi a tocar todos os vinhos da igreja Também dava uma ajuda a ela Pra ela não ficar sozinha E o violão? Aí aprendi Depois compraram o piano Eu também iniciei no piano Sem muita técnica A dona Dória também tinha um aprendizado Um desempenho assim Não estudou muitas técnicas Mas ela o que ela sabia Ela me ensinou Então ela também tinha um acordeão Me dava acordeão Quem toca um teclado Toca um acordeão Quer dizer, né? Dependendo de interesse E eu tocava acordeão Nos cultos Ao ar livre E sempre fiquei muito interessada Em tudo que eu podia fazer Eu tinha vontade de fazer E fazia com prazer Depois veio o violão Eu também peguei um pouquinho Não sei tocar violão Não posso dizer que sei Mas aprendi a tocar algumas músicas O pastor Gesineu Foi que me fez esse benefício Ele tocava Todos os instrumentos Que eu tinha lá Ele tocava E eu aprendi também A manejar um pouco o violão É? E a tocar minhas musicinhas Mas você já sabia Que seu manteve trocado Não, eu nem sabia Que meu pai tocava Sei que ele tocou Na orquestra que tinha Era uma orquestra Que chamava, né? Vila Harmônica Vila Harmônica Que tinha na cidade dele Poções E aí eu Eu não sabia De jeito nenhum Que meu pai tocava o violão Quando o pastor Me emprestou o violão dele Ele pegou o violão E tocou Aí eu fiquei surpresa De meu pai tocar o violão Eu não sabia Que ele tocava Aquelas valsas e tal Aí foi que animou Porque Dona Dória Me emprestava o acordeon E o pastor Me emprestou o violão E a gente fazia Um movimentozinho Lá em casa Meu pai se entusiasmou todo E se tornou um lazer pra ele Uma diversão pra ele Tocar esse violão Toda tarde ele pegava Sentava e tocava E aí eu falei Como eu toco um pouquinho De acordeon Vinha e tocava o acordeon E ele acompanhava com o violão Então isso se transformou De reunir De reuni-la em casa De chegar visita E meu pai toda vez Chegar visita Mandava que eu tocasse Ia tocar também E se tornou uma casa Muito alegre Com a presença da música Isso foi uma coisa interessante Que marcou muito a gente E assim É só pra lembrar Porque Dona Dória Me sentia muito Na Amélia não ir pra Jaguacuara Porque lá era um lugar Que se estimulava música Recitar Isso tudo ela fazia Muito bem Se tendesse pra tocar Pra cantar Pra reger Então Dona Dória Nunca se conformava Que ela não fosse Mas tinha medo Realmente Jaguacuara É meio alto É muito frio É Acho que tinha Esses receitos Mas Foi um certo tempo Que Branco aqui Não tinha Mais um Vigaro Com sua lagainha Veio aqui Catequizar Ah, te contei não Então vou te contar Ah, te contei não Então vou te contar Então vou te contar E nas águas de um rio Achou de se afogar Vai te contar Ah, te contei não Então vou te contar